O descontentamento aí da galera com o jogo do Star Wars Outlaws continua aí conforme algumas coisas vão aparecendo pra galera na internet né A gente comentou aqui sobre o preço do jogo né, mas a gente vai falar de outras coisas aqui também Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o like, se inscreva aí no canal e vem comigo pra esse vídeo Então né, a contagem de like e dislike do trailer do Star Wars tá bem alta né, tava equiparado e agora os dislikes tão superando ali o Star Wars E se você for entrar pra olhar ali nos sites por exemplo, muita das reclamações da galera não é nem em relação com as coisas específicas E sim em fazer pré-venda do jogo Aqui no último trailer né, ele teve 29 mil likes, mas você consegue ver por um sitezinho, você joga o link, você consegue ver a quantidade de dislikes que teve aqui E muita gente vai falar que aquele papo não acreditar na Ubisoft e tal Muitas das reclamações aqui em geral são mais a respeito de Ubisoft no geral do que realmente acreditar na Ubisoft né É só a galera falando, ah não faça pré-ordas e tal né E tem algumas reclamações sobre o que a gente vai falar aqui sobre o molde do rosto da personagem né Que é o foco maior, mas você tem algumas mais reclamações em relação a isso Só que a gente tem outro problema aqui em relação a justamente ele né O visual da personagem que é a Kay Vess né A Kay Vess é essa personagem aqui que apareceu no outro teaser né E a atriz pra Kay Vess é essa aqui né, que ela aparece aqui num vídeo especial da Ubisoft que foi lançada nove meses atrás né É essa daqui a personagem Então assim, a galera tá reclamando que essas personagens não se parecem muito né Elas não são tão parecidas e eles enfiaram o molde da personagem principalmente nesse teaser novo né Que assim, eu... é complicado porque realmente parece que a personagem teve um downgrade de beleza tá Mas pode ser alguns momentos também de iluminação Aqui ó, nesse momento aqui cara, você realmente vê que teve um downgrade de beleza Ela não parece aqui tanto a modelo né Porque tipo, parece que, sei lá, teve um downgrade Até se você for ver em relação ao teaser de meses atrás ó Aparentemente teve, parece que teve um downgrade ó Tipo, ela ficou mais fina, eles deram mais detalhes aqui a bolinha do queixo né Parece que ela tá com mais protuberanças no osso aqui Aqui parece que ela tinha um rosto mais harmônico e tal Então parece que teve um downgrade Pode ser a iluminação desse cenário, pode né Mas parece realmente que ela tá vendo um downgrade que ela ficou mais feia Que inclusive, eu vou, assim, eu não achei essa personagem feia Mesmo nesses momentos aqui né Não é mais bonita que a modelo Mas, você vai ver essa personagem com novos olhos agora Porque tá todo mundo falando que ela parece muito a flor de lice E agora que eu lancei essa maldição, você não vai conseguir mais desver meu amigo Agora você só vai ver a flor de lice nessa mulher aqui né Mas, né, vamos lá, voltando Tem outros momentos no trailer que ela não parece que tá tão feia né Tem ó, tem momentos que, embora ela tenha uma olheira bem forte no trailer Né, você consegue ver que tem momentos que a personagem tá normal né Aqui ainda ela tá com bastante o rosto mais seco né Mas tem um momentinho aqui que ela aparece no teaser Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês Que ela tem um rosto que parece do primeiro trailer Né, então assim, eu não sei se são takes que ficaram diferentes e tal Né, mas a galera tá reclamando A gente consegue ver o pessoal falando que eles transformaram, né Uma modelo feminina Que é a, ai meu Deus Que é a Rambele Gonzalez, né Nesta personagem aqui do Star Wars Então a gente tem a modelo, né, que foi utilizada E a gente tem aqui a personagem Né, só que foi o que eu falei, cara Tem que tomar cuidado porque a galera gosta de zoar na internet E eles pegam uns takes bem feio da personagem, né Né, porque Então tem takes que ela tá melhor Aqui até com o olho fechado Ela não tá tão feia igual esse take aqui, véi Né, que é um take que você vê que tá em baixa qualidade Isso me lembra algumas briguinhas da galera Né, em relação a console Que o pessoal pega pra equiparar gráficos Aí pega um teaser 480p E compara com a gameplay de um jogo em 4K Né, então tem Tem também essa Essa malícia por parte de algumas pessoas Pra tentar comparar Tipo, pega uma foto que a modelo tá muito bonita E pega uma que ele quer provar um ponto Que tá muito feia, né Ele não tenta pegar E deixar no mesmo nível ali E no mesmo nível seria pra mim Esta imagem aqui Né, em relação a atriz Tá, então a gente tem aqui Só que ainda assim, né Eu realmente entendo o pessoal que tá reclamando um pouco dessa atriz Porque ela não parece Em nada Quase nada ali com a atriz Com a modelo, né E a gente entra naquela discussão Aí a galera começa a criar teoria sobre isso A gente não sabe Se, pô, é um objetivo da empresa Em deixar a atriz desse jeito Né, até porque ela é uma fora da lei E tal Ela não tá totalmente maquiada Ela não é uma personagem rica dentro do jogo Eu vi compararem com uma personagem da Ubisoft Que é tipo uma madame rica Então são situações diferentes Só que a gente tem aquela situação De que a gente tem a indústria agora Comentando sobre os personagens feios Que eu até trouxe um vídeo um tempo atrás falando Né, sobre as personagens serem mais feias Né, então Será que isso aqui tá Tá encaixado nisso aqui Foi o objetivo Porque, cara A gente tem exemplos da Ubisoft Com atores Modelos de atores Como no Far Cry 6, por exemplo Como o Carl Cassis do Star Wars Né, que é da Iris Paul Mas que é distribuído pela EA Que são modelos masculinos E que eles não tiveram grandes alterações Né, assim Não é como se eles pegaram Ah, eles pegaram uma atriz Que não é tão bonita assim Né, e é essa que a pessoa Não, eles pegaram uma atriz muito bonita E parece que ela era tão bonita Que eles falam Vamos enfriar essa personagem Porque ela ficou muito bonita Então eu entendo A galera criar essa espécie de teoria Porque a gente não tem nada confirmado Né, por isso que eu chamo de Teoria Mas que parece muito Que ele entra nesse negócio Pô, a gente não pode deixar As personagens serem muito bonitas Porque as pessoas Não vão se identificar Ou sei lá Qual que é o pensamento disso É meio esquisito Com certeza Eu entendo Claro que Eu acho que tem Outras reclamações Mais válidas pro jogo Como por exemplo A precificação dele Chegando a 650 reais E eu vi muito gringo Reclamar disso Cara Tá saindo a 120 dólares A edição deluxe Né, o que é um valor Muito absurdo Até lá fora Então até lá fora O pessoal não tá gostando Desse preço Né, a gente tem que reclamar Talvez de algumas outras posturas Da Ubisoft e tal Né, porque eu Eu particularmente Se o jogo for bom Eu não vou deixar de jogar Porque a molde da personagem Não é tão bonita Ou parece a flor de li Sei lá Né, porque pra mim Soa como o cara Que também reclama Da Stellar Blade Porque pô Se o cara tá reclamando Que ele tem um popô Parece frescura Eu reclamar porque a boneca Não é tão bonita Que eu acharia Que deveria ser linda Também me parece Tão frescura quanto Só que a gente tem esse elemento Né, das empresas Tentando deixar As personagens mais feias Aí dos jogos E a gente tem exemplos Também da Ubisoft Com personagens masculinos E que não teve Tanta essa modificação Em relação a personagem feminina Então a gente olha e fala Será que realmente Ocorreu isso? Será que houve uma tentativa De deixar a personagem Propositalmente mais feia Né, por causa Desta moda De que Ah, os players Têm que se identificar Isso não é o padrão Não sei o que Né, isso daqui Não representa a realidade E a gente tá falando De um jogo de ficção Que não é justamente Pra representar a realidade Né, então realmente Fica nesse quesito No geral Eu não acho essa protagonista Feia, né Tem alguns takes Que a galera pegou Que ficou feia Mas ela não é feia Né, ela tem alguns momentos Que ela fica esquisitinha E tal, mas eu não consigo Achar ela feia Mas assim Se você realmente comparar Com a atriz feminina Da personagem Ela é superior Ela é superior Muito mais Né, do que O molde 3D Do que ela virou Então houve uma modificação Pra não ficar idêntico Né, e nesse último teaser Né, em alguns momentos Realmente parece que Ela ficou Ela teve um downgrade De aparência Né, assim Em quesito beleza Se fosse falar Né, em relação A algumas coisas do rosto Né, o rosto parece que ficou Mais seco Parece que ela Sei lá, é como se Se fosse uma personagem real Que emagreceu Uns 5kg Ali, né É estranho É aí que você consegue Ver muito mais detalhes ósseos Assim Então, ela parece que Tá mais abatida Né, então você tem Esses momentos em relação Ao teaser antigo ali Não é algo que Me incomode Pra deixar de jogar Acho que tem outros pontos Que a gente pode se preocupar Com o jogo Sobre a jogabilidade Se o jogo vai ser legal Ou não Né, a gente tem problemas De alguns jogos da Ubisoft Então, aquele medo De comprar na pré-venda Que é óbvio Que é válido O preço Né, mas isso aqui É um questionamento Sei lá Interessante, né Que eu tô vendo a galera Fazer em relação Ao molde dessa personagem Mas é basicamente Isso aí O que vocês acharam? Vocês acharam que ficou Muito feia essa personagem? Você acha Que realmente Ou foi proposital Essa feiura Né, que tem Toda essa questão De, né Enfeiar os personagens Que a gente comentou Há poucos vídeos atrás O que eu acho Uma baboseira Né, porque fica A gente A gente fica nesse dilema Será que Essa era a visão Dos criadores Pra essa personagem Como foi no Stellar Blade No Stellar Blade É um negócio Que a gente vê Que foi autêntico Porque tá indo Numa contramão Então É isso que eu quero Mano É isso que eu quero fazer Será que Aqui foi a mesma coisa? Será que Foi a visão do criador Fazer uma personagem É Mais feinha Justamente do Fable Que aparenta Que aparenta ser Aqui é um negócio Uma modelo bonita Tá ligado Por que você não Contrata uma modelo Ali, né Mais feinha Entre aspas Que eu não acho Que essa personagem Chega a ser feia Né Mas Enfim Cara É loucura Loucura isso daí Né Mas Fica aí a discussão Né Deixa aí nos comentários O que vocês acham É isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau